Você lembra do André Deco? Ele marcou o último gol da LNF em 2021. Livre André Deco bateu e é gol! Inacreditável! Mas é claro que não é por isso que você lembra dele. O goleirão do Cascavel pegou muito no ano passado e neste ano começou da mesma forma. Ele foi peça fundamental para a vitória do Cascavel sobre o Marreco com essa defesaça aí. Um verdadeiro milagre nesse chutaço de primeira do Japa para garantir o 1x0.